Vamos acelerar não! Troll! 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 Meu Deus! Meu Deus, véi! Ah, o cara vai me passar, mano! Bora, rapaziada, jogar o modo novo aí. Eu tava montando a arminha aí, vou mostrar nos takes aí mais rapidinho pra vocês, beleza? Que eu vou colocar na arma aí. E vamos indo aí pra ver o modo, beleza? Montando aqui. É nooooss! É hora do duelo! Vamos lá. Agora eu sou samurai. Samurai, vem! Põe um. Pode ser cabal. Perrou o pulo? Perrou o pulo? Deixa que eu mato o C pra você cair mais rápido. Puta. Eita, pai. Eu acerto o C pra você cair mais rápido. O cara tá correndo atrás de mim com essa espada aí. Acelerator. Isso é outra? Isso é outra? Isso é outra? Agora corre. Eu não tenho um modo samurai. Agora é rápido Vai, mas a vila vem aonde você cada vez Ah, cê errou Cê errou tudo, cê toma Cê errou tudo, cê toma, filhão Cê toma Cê toma Cê toma Não para não Tô batendo em você Filadinho, cê toma Filadinho quer vir no... Contra o Samurai Jack, véi Ai, filho, o que pode vir na arco, cara? Cê não se esconde não Sacare não se esconde Faça o juho pra caramba Fala... Fala aqui Fala, fala aí Fala aqui, rapazeada Fala aqui Fala aqui ó Tem que pegar boa época de reload, mano É com mirinha Ah, não morre não, é só você que não morre com bala lendária, né? Eu sou especial, eu sou o mestre dos dados. Cadê as balas, velho? Eita, o cara pegou a bala, vai. Vai rimar. Pegar o acelerator. Não precisa acelerar, não! Tron, 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 tron. Meu Deus, meu Deus, velho. Ah, o cara vai me passar, mano. Não tô nem pegando bala mais, velho. É mentira! Não, não, para! Por que você tá correndo, meu parceiro? Um! Quer um? Não vem na covardia não, não vem na covardia não! Não vem na covardia com você! Não vem na covardia, não vem na covardia! Não vem na covardia. Eu sou um dos nosso controlador. Mano, aquele cara irá ter queitar isso ali, é 230, velho. Meu amigo! Ah, mano, trolo esse cara! Tô maluco, velho. Eu sou cego, do zóio, eu não vejo nada, eu sou cego do zóio. É um homem boba. Ele é um homem bomba, ah, entendeu, engraçadão. Salve rapaziada, vim pedir pra você que gostou do vídeo, deixar seu like e aqui no campo dos comentários o que achou do vídeo do canal, beleza? Compartilha, se inscreve no canal, dá aquela morazinha, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!